Olá, boa noite. Olá, meus amigos, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Alan Coelho. E hoje eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha visão do mercado de comunicação. A gente sabe que o mundo está passando por transformações e o mercado de comunicação não ia ficar de fora. Então o que eu vou trazer aqui é um pouco da visão dessa transformação no mercado de comunicação. Na verdade, é como se o Uber tivesse chegado para todos os mercados. E finalmente esse Uber chegou no mercado de comunicação também. Então vamos lá. Primeiro passo, contexto, quem é você na fila do pão. Hoje eu estou como diretor de planejamento na Moria. Eu sou Head of Digital Marketing na Rocket Aceleradora. Pós-graduado em MBA em Marketing na GV. Já tive a oportunidade de realizar uma imersão no Vale do Silício. E diversas outras coisas que a gente coloca aí na linha do LinkedIn. Mas no final das contas a pergunta é de que serve tudo isso, né? Para que serve tudo isso? E a ideia é que em pouco tempo, para nada. Se a gente não continuar se atualizando, isso não vai servir para nada. É doloroso, mas a gente tem que aceitar. Essa transformação está chegando. E o que eu acredito é que essa transformação chegou a um ponto onde todo mundo hoje tem que ser um pouco aprendedor. Continuar se atualizando sempre, senão todo aquele histórico, todas aquelas linhas que eu apresentei não vão servir de nada. O que você sabe hoje em pouco tempo não vai mais servir, mesmo que você tenha estudado no MIT. Já tem pesquisas que comprovam que dentro de cinco anos, se você fez um curso no MIT, saiu e não se atualizou, tudo o que você aprendeu não vai servir mais nada. Essa é uma matéria do José Paulo Leiman, um grande empresário aí que a gente acompanha, e que saiu essa notícia ali divulgando que eu estou me sentindo um dinossauro. Compramos marcas e achamos que elas durariam para sempre. Ou seja, eu comprei uma marca e por que ela não está dando certo agora? Eu estou aplicando sempre as mesmas estratégias. O que mudou? Eu estou me sentindo estranho nesse mercado que eu dominei durante muito tempo. E aqui uma frase recente de um artigo que saiu do cofundador do LinkedIn, que é bem interessante. É hora de pensar sua carreira como startup e considerá-la como algo em versão beta permanente. Ou seja, esteja sempre em atualização. Ser aprendedor é como respirar, parou, morreu. E foi esse despertar que me fez perceber o perigo que eu estava correndo no meu mercado, trabalhando em uma agência de publicidade. A maioria das agências pararam em um momento que está todo mundo andando, ou melhor, que está todo mundo voando. Em um momento que tudo está mudando. Por exemplo, as empresas agora, dentro de uma cultura de startups, e o que são startups? Enxutas com potencial de um crescimento rápido, e com potencial de quebrar os grandes players que não se atualizarem. E você vai continuar oferecendo as mesmas soluções para essas empresas, com uma cultura diferente. Aqui é um grande exemplo. Print, a gráfica do futuro é online. Você pode subir o seu material que você quiser de impressão. Aqui estão alguns exemplos. Você pega a sua arte, coloca lá. Eles entregam, se você quiser, no outro dia, com um preço muito mais competitivo. Aqui é uma facadinha no coração de quem trabalha com publicidade. A maneira mais fácil de fazer mídia online. Mesmo a mídia online hoje, ela já tem data driven, ela já tem orientação por dados. Eu consigo um plano de mídia orientado por dados. E não simplesmente porque eu quero anunciar a minha empresa perto da minha casa, porque eu acho isso legal. E aqui uns caras que são muito foda, estão inclusive ali atrás agora, da Ouvimos Você, são as startups daqui, que é, reinventamos a caixinha de sugestões. Os caras combinaram tecnologia, mídia off e mídia on. Você coloca o display na mesa do seu restaurante, o seu cliente pode ler o QR Code, faz a sua avaliação, e agora ele tem tudo isso metrificado. Então, acaba com aquela ideia de, eu acho que eu não estou vendendo porque meu preço está ruim, ou por causa do meu atendimento. Não, agora você tem isso em gráfico. Você tem certeza que você não está gerando fluxo, porque o seu atendimento é ruim. E a publicidade tradicional? É ela que vai continuar ajudando as startups com essa nova cultura? Novos formatos exigem novas soluções. Se tem tanta gente incomodando, diversos segmentos, como o Uber incomodou os táxis, por exemplo, por que você acha que as agências iam ficar de fora? Não ia ter ninguém incomodando. Por que você acha que os publicitários iam ficar de fora e não ia ter ninguém incomodando? Tem muito publicitário que, eu já ouvi essa frase, eu estou cada vez mais constante, escolhi a publicidade porque era de humanas e agora virou exatas. Que porra que eu vou fazer na minha vida? Virou exatas porque você tem que aprender novas coisas. Não rola mais tudo que você aprendeu na faculdade, você sai agora e aplica como uma fórmula. E se tiver que virar programador, e se tiver que virar artista, e se tiver que virar compositor, você vai continuar parado? E isso já é um sinal da mudança que eu acredito, que eu quero compartilhar aqui com vocês. Growth Hacker é o publicitário em beta permanente, ou pelo menos deveria ser. E o que de acho é Growth Hacker? É um cara que reúne várias habilidades hoje. Então ele entende de marketing, de criatividade, ele entende de data, ele entende de engenharia e automação. E só assim ele consegue buscar novas soluções e de fato entregar o resultado que a gente precisa. Mas espera ainda, deixa eu ver se eu estou acompanhando. Se a publicidade que ajuda uma empresa a crescer, e o Growth Hacker é um novo publicitário, se vocês acompanharam, é exatamente isso. Growth Hacker é uma mentalidade para quem quer crescer. Então, se você hoje quer continuar vendendo cada vez mais, você precisa começar a prestar atenção nessa mudança que está acontecendo. Quem fundou esse termo de Growth Hacker foi o Sam Ellis. E a definição que ele disse ser mais correta é que é um marketing orientado a experimentos. Já que a gente não tem mais a certeza de que o mundo está cada vez mudando, cada vez mais rápido, a gente tem que continuar testando. E ele disse que a gente tem que procurar brechas, ou seja, olhar o que ninguém está olhando. E a gente tem que buscar resultado rápido, porque esse conceito nasceu dentro da nova cultura, que é a cultura da startup. E o Neil Patel, que também pode ser considerado um Growth Hacker, ele tem uma definição que foi o que eu trouxe para o mercado que eu trabalho. Ele considera o Growth Hacker uma mentalidade. Ou seja, qualquer um pode aplicar. É um conceito, é apenas um nome que foi criado para falar. Você tem que começar a olhar para onde ninguém está olhando. Você tem que prestar atenção no todo. Você tem que ter novas habilidades para poder conectar e ser mais criativo. Porque se você for movido a buscar hacks, quando é que você vai parar de buscar informação? Se você for movido a buscar hacks, qual a probabilidade de continuar apostando sempre nas mesmas soluções? E aí eu recebi um presente ontem, que foi essas chargesinhas aqui. Quando, olha, Roldo, ganhei um kit de pintura daqueles numerados, e é bem legal. Mas você não está pintando dentro do contorno e nem respeitando a numeração das cores. Ah, é verdade. Mas se eu fizer isso, vai acabar como o desenho que está na caixa. Ah, é verdade. Ou seja, a gente já tem a mentalidade de seguir o que foi condicionado, de seguir as regras, e a gente precisa acordar para isso. Growth Hacker é o publicitário que saiu da zona de conforto e que buscou conhecimento para propor novas soluções. Eu acredito que é um publicitário, porque eu estou fazendo essa leitura para mim, mas se tiver alguém de outra área de comunicação de marketing, pode trocar a palavra publicitário por marketing. Growth Hacker é o publicitário que tem bril. Sabe bril? Tem um cara que fala melhor de bril do que eu, para a gente dar uma acordada. Eu vou passar um vídeo aqui rapidinho. E você dirá, mas eu não me interesso por questões filosóficas. Não, é só uma questão de bril. Você tem bril? Sabe o que é bril eu dizer? Malandro, você é tosquinho. Você não entende. Nossa! Nossa! Eu volto para casa, é a primeira coisa que eu faço. Nem xixi, velho. Eu vou lá, vou lá, cante, vem o texto, eu vou ler e tal. Por quê? Como pode um cara escrever uma coisa que eu não entenda? Não tem como. Eu vou ler aquela merda até entender. Isso é bril. Senão, o nego caga na sua cabeça e você não reage. Não, eu não. Vai pegar lá o Kotler. Tem um solzinho. Né? Olha lá. Para você, é o máximo que dá, velho. Você tem o teto. Não tem jeito. O vento, o vento. A maré, a maréia. O sapo, a sapeia. E você é marqueteiro. Você, dali para cima, você não passa. Você está dando razão para os gregos. Nasceu para, para, para coió. Não, não é da, não pode. Isso te fere a alma. Como assim eu não vou entender? Não. Eu comi na infância. Né? Comi. Me deram leite materno. Me deram leite ninho. Me deram não sei o quê. Cérebro tem o tamanho de um cérebro normal. Neurônio tem neurônio à vontade. Então, então, porra, se o cara escreveu, velho. Você só vai entender o que ele escreveu. Você imagina que ele teve que tirar do zero aquela merda toda. É que nem o teorema de Pitágoras. Ele descobriu o teorema. Você só tem que aplicar no triângulo retângulo. A hipotenusa é tanto. O cateto é tanto quanto é o outro cateto. Você só tem que pegar a hipotenusa, levar o quadrado, o cateto ao quadrado, somar, diminuir e chegar... E você erra. Vai ser burro na cadeia, velho. Caralho. Porque o cara na Grécia, cinco séculos antes de Cristo, descobriu o que você, mil e cinco mil anos depois, não consegue aplicar. Pô, você tem que comer alfafa, cara. Você vai ser burro no inferno. Então, claro, isso é o tipo de cutucada. Você vai dizer, professor, mas a pedagogia... A pedagogia que se foda. Você precisa sentar a bunda na cadeira e melhorar a tua capacidade de pensamento. Porque depois você aplica isso aonde for. Porque se você só ficar no show do Aritoledo, coisas fáceis, solzinho, públicos... E aqui tá a empresa, aí tem trinquedo... Mas pelo amor de Deus, velho... Sabe, na quinta série primária já daria pra entender essa merda. Pega alguma coisa de gente. Tenha culhão. Mesmo que não tenha nada a ver com você, tenha... Tenha... Tenha sangue. Gente, quem quiser assistir esse vídeo inteiro, ele tem oito minutos. É só jogar no YouTube. É... Tem abril. Vai aparecer uns quatro vídeos desse aí. É uma aula. Isso é uma aula, né? Pro pessoal de comunicação. Professor Clóvis Barros se aposentou filósofo hoje, palestrante. E pra mim é isso. Growth Hack é o publicitário que se incomodou, que resolveu sair da zona de conforto. Mas peraí, Alan, esse Growth Hack, ele não é apenas pra startup? Já ouvi muito essa pergunta. Devido à cultura, quem trabalha com Growth, ele precisa usar de meios analíticos, de baixo custo, criativo e inovador pra fazer crescer exponencialmente a base de clientes e sua empresa. Beleza. Mas isso é só pra startup mesmo? Alguém já chegou pra você e falou, ó, eu quero a solução mais cara pro meu negócio, seguindo de sempre, sem muita criatividade e que não precisa gerar resultado. Tá tudo certo. Não tem pressa não, cara. Fica aí, tá de boa. Ah, mas é porque startup, né? Startup não tem muito dinheiro pra investir. Como é que eu vou fazer um comercial no intervalo do Jornal Nacional? Deixa eu te contar um segredo. As startups e muitas outras empresas não tem muito dinheiro pra investir, principalmente no momento que a gente tá vivendo. Então você tem que ser criativo e achar soluções criativas. Pode ter sido incentivado por causa da necessidade da startup, mas o Growth Hack nada mais é do que a gente falar de estratégia pra entregar os melhores resultados. E isso quem tem que resolver é o pessoal de comunicação também. O Growth Hack já existe há um bom tempo, né? A McDonald's, lá atrás, quando descobria que ia abrir uma cidade e a rodovia ia ganhar fluxo, abria aquelas lojas colocando os arcos de ouro, chamando a atenção. Por quê? Porra, não tem ninguém aqui. O cara vai viajar não sei quantas horas e não tem um lugar pra parar? Eu vou abrir uma loja aqui na estrada. Isso já era o Growth Hack. É apenas uma nomenclatura e um lembrete pros profissionais da área de comunicação a voltarem a buscar os melhores resultados e as melhores soluções. Quando eu conheci o Growth Hack, foi uma identificação muito grande, até porque eu vim de uma agência digital, e isso era constante, né? Pra quem tava conversando. Foi uma reação de imediato, assim, eu falei, nossa, isso aí, cara, é tipo... Agora sim, porra, criaram um nome pra galera correria de agência digital pequena. Por que o cara de agência digital pequena vivia isso aqui todo dia? E isso são as habilidades necessárias. Você tinha que saber de SEO, você tinha que saber de conteúdo viral, você tinha que saber de UX, de analítica, de e-mail, de blog, de conteúdo, de guerrilha. Você tinha que saber de tudo, porque todo dia o atendimento voltava de lá e... Pô, cara, eu sei que a gente só tá fazendo a rede social, mas o cliente reclamou do site. Isso tá impactando no resultado. E aí a gente tem que entregar uma estratégia aí de SEO, melhorar o site aí, trabalhar um UX. Tá, mas quem é que vai fazer isso? Não, a gente vai fazer isso. Mas a gente nunca fez isso. Não, vai fazer agora. Então corre atrás disso. Usa o Google, porque o cara inventou o Google, e você às vezes esquece de usar. O cara inventou, tá lá, é só digitar o que é SEO. Provavelmente vão vir milhares de vídeos no YouTube explicando o que é isso. É tipo o seu Rodrigo Hilbert, né? Você tem que saber fazer um monte de coisa e fazer bem. Então, se você observar o mercado, o Growth é apenas uma das transformações que tá acontecendo. E aqui tem um caso bem legal. Pra quem não conhece esse Ecomoliterno, ex-vice-presidente de criação de uma das maiores agências de publicidade de São Paulo, a Agência África. Ele foi contratado pela Century, que é uma consultoria em tecnologia, que naquele mesmo momento tinha acabado de comprar uma agência de performance, AAD, dialeto. E aí, se a gente for parar pra fazer uma relação, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um VP de criação, contratado por uma consultoria de tecnologia, e uma empresa especialista em testes, mídias, dados e tudo mais. E o que é isso? O cara criou um Growth Hack, uma empresa disso. Ele conectou tudo. Você tem um VP de criação, é a parte de marketing que faltava ali, pra incentivar esse lado, essa ideia do brand. Você tem uma consultoria em tecnologia que cuida da parte de automação e engenharia, e você tem uma empresa de performance conectado com dados e experimentos. O que o cara fez foi dar uma dimensão maior e não contratar um pequeno time de Growth Hack. Mas esse movimento é o que o Neopatel fala, é uma mentalidade. E tá todo mundo caminhando pra isso, buscando a melhor performance. Porque o digital trouxe mensuração. E agora todo mundo quer saber se aquilo tá dando resultado ou não. E por que essa mentalidade tá ganhando tanta força? O Growth Hack é o publicitário do marketing que parou de usar fórmulas. E quem é que não quer criatividade com baixo custo, gerando resultado? Ele passou a olhar o todo. E aí tem um caso bem prático pra gente entender direitinho como ele funciona no dia a dia de uma empresa. É o case da BitTorrent, um aplicativo de busca e download de arquivos na internet, baixar torrent de filmes, de séries. E que vivia nessa situação. O serviço de streaming na época tava crescendo. O YouTube e o Netflix estavam ganhando uma força. E já era um competidor, obviamente. Não existia uma versão mobile do aplicativo. E mobile já tava bombando. E como na maioria das companhias, o desenvolvimento de produto não contava com participação do marketing. Era uma divisão assim. Marketing, você cuida da aquisição. Esquece o pessoal de engenharia que vai cuidar da ativação e retenção. Receita com financeiro não é comigo não. Cada um que se vire. Todo mundo trabalhando na sua caixinha. E aí o que aconteceu? Vamos lançar uma versão mobile. Pra isso a gente precisa de um novo gerente de marketing. E o foco na aquisição de novos usuários. Só que quando eles contrataram esse novo gerente de marketing, o cara já era experiente. E o que foi que ele fez? Ó, pra começar, eu vou precisar olhar tudo que já tá sendo feito, tudo que vocês fizeram. Eu preciso entender o produto de vocês, onde vocês estão. Então eu vou precisar olhar o todo. Eu vou precisar olhar esse funil inteiro. E aí o que aconteceu? Primeiros passos. Realizar pesquisa pra saber como estavam os processos. Entender mais sobre comportamento dos usuários. E só nesse primeiro passo, ele já fez uma grande descoberta. O produto era freemium, como Spotify. Você tem a versão free e tem a versão paga com mais benefícios. E aí eles perceberam que tinham muitos usuários na base que não faziam a migração. Porra, você tá me pedindo pra botar mais pessoas pra dentro, baixarem o seu aplicativo, mas você tá cheio de gente aqui que não tá pagando pelo seu aplicativo. Por que isso tá acontecendo? E aí ele foi conversar com a equipe pra entender. E a resposta foi essa. Ninguém sabia. Tipo, tem um monte de gente aqui entrando, sabe? Tem uma base imensa, ninguém paga o teu aplicativo, tu quer que eu bote mais gente, mas beleza, é isso. Vamos botar gente pra dentro e acabou. E aí eles foram fazer uma pesquisa. Então, ninguém sabia, a equipe não sabia o porquê. E agora o que era mais louco, é que o ninguém sabia, continua no slide, porque o ninguém sabia, também foi a segunda resposta, quando eles foram perguntar aos usuários por que eles não faziam a migração. E a resposta foi essa. Os usuários não sabiam que existia uma versão pro daquele aplicativo. E aí o cara não precisa ser muito gênio pra chegar na solução, né? Botar um botão maior e visível na tela principal, que resultou em 92% na receita diária com os upgrades. Claro, né? Você tem uma versão premium e ninguém sabe, cara. É só deixar isso mais claro. E o que isso gerou de ganho pra empresa? Uma equipe mais unida, motivada, porque ele começou a trabalhar o fluxo inteiro. O pessoal de programação começou a conhecer quem eram as pessoas do marketing. E buscando novas soluções para melhorias, como essa aqui. Criaram um recurso só pra versão pro, porque o seu aplicativo ficava no seu celular rodando e consumindo bateria enquanto você gastava, mas quando chegava em 35%, você ia precisar do seu celular pro restante do dia. E aí, ia continuar consumindo a bateria ali, sendo que você tava no trabalho, e eles fizeram o quê? Toda vez que a gente tiver a versão pro, toda vez que a sua bateria chegar em 35% e o aplicativo estiver baixando alguma coisa, a gente vai parar. Porque a gente não quer acabar com a sua bateria e você ficar puto com a gente. Então, como foi oferecido? Apenas pros usuários que estivessem com a bateria em 35%. Então, todo mundo que chegava com a bateria em 35%, o celular tava rodando lá com o aplicativo, ele falava, olha, você não quer assinar versão pro pra evitar que esse tipo de coisa aconteça? E aí a gente teve receita? Teve sim, aumento de 47% de pessoas que converteram só pra ter esse benefício. E aí, o Growth Hack, ele entra exatamente aqui, que é o que o profissional de marketing sente dificuldade em fazer. Ele entra na parte de aquisição, de ativiação, de retenção e da receita. Ele não se preocupa só em colocar o cliente pra dentro, porque o problema pode estar em outro lugar do funil. Outro case bastante conhecido é da Hotmail, começou a sua campanha com rádio e outdoor. E aí os caras tiveram uma ideia. Pô, a gente vai dar esse... Quem quiser fazer assinatura, é de graça. Só que em contrapartida, eu vou pedir pra botar embaixo de cada assinatura essa mensagem aqui, ó. Eu te amo, tem acesso à Hotmail, ela é gratuita pra você. Naquela época isso era uma inovação. E quem é que recebia isso? Todo mundo que não tinha um Hotmail. Então, a Alain, que tinha acabado de fazer um Hotmail, mandava um e-mail pra vocês, e embaixo da minha assinatura tinha essa informação, que esse Hotmail que eu tava usando, tava te oferecendo a chance de você fazer o seu e-mail gratuito também. E qual foi o resultado disso? Que teve um custo quase zero, vamos dizer assim. 12 milhões de usuários em 18 meses. E o cara não fez TV, o cara não fez outdoor, o cara parou a campanha de rádio. Outro case bacana, Dropbox. Quem não saiu convidando um monte de amigo pra ganhar mais espaço? Eu mesmo criei quatro contas fake pra me convidar, pra gerar mais espaço pra mim. E aí você convidava os seus amigos, e aí ia ganhando mais espaço, ia ganhando mais espaço, você ficava viciado com aquilo, e aí chegava uma hora que você não tinha mais saco de criar uma conta pra se convidar, você fala, eu vou pagar essa porra. Cansei. De 100 mil para 4 milhões de usuários em 15 meses, com investimento nessa estratégia. E aí, se você acompanhou, você começa a perceber o que tá mudando. Quem devia estar fazendo isso não era um publicitário? O cara precisou criar um nome pra isso? Isso era a nossa função. O profissional de marketing tem que estar atento a isso. Pois é. Mas como toda novidade, a gente começa a surgir extremos. Eu tava fazendo um curso de Growth Hack recente, e aí já começou aquela conversa. Ah, tem o Growth Hack raiz e tem o Growth Hack Nutella. O Growth Hack Nutella fica aí nessa coisinha de awareness, de brand, de não sei o que, e o raiz é performance. Performance, performance, performance. Eu quero ver resultado, eu quero ver crescer. Beleza. Aí, eu te digo uma coisa, eu aposto no meio termo, porque senão você vai se pegar fazendo promoção pro novo iPhone. Que tal? Eu preciso crescer. Gerar resultado. Saiu um novo iPhone. Que estratégia, que hack a gente pode fazer? Ah, vamos fazer uma promoção. Massa. Destruir a marca, mas vai vender pra caramba. Então, como começar a pensar como o Growth Hack? Aqui, eu trouxe, compartilhando com vocês, um pouco de como eu entendo esse pensamento. E a gente pode adquirir isso, tanto pra começar, quanto pra contratar uma empresa. Tudo começa de um problema, que a gente tem que definir, e muito bem definido, eu vou voltar nele. E aí você entra pras hipóteses. Por que esse problema tá acontecendo? E aí vamos olhar o funil. Em que lugar do funil ele tá acontecendo? E uma coisa importante, uma coisa por vez. Porque senão você tenta fazer tudo, gasta tudo, faz um monte de testes, um desses testes dá resultado, e você não sabe de onde veio esse resultado. No que serviu? Você tem que notificar tudo, guardar tudo, pra evitar se você errou, e replicar se você acertou. Segundo passo é a estratégia. Você vai fazer push ou pull. Uma estratégia mais ativa, agressiva, agressiva, mostrar banas, ou a estratégia de cuidar mais do seu produto, pra que quando a pessoa visite a sua página, ela converta. E aí sim você vai pra ferramentas. Teste AB, mídia tradicional, mídia online, ação promocional, seja o que for, qual é a melhor estratégia pra gente conseguir resolver aquele problema. Dentro do teste, que você vai fazer desses canais, você pode acertar ou errar. Se você acertar, você escala e replica. Se você erra, você melhora. E aí uma contribuiçãozinha que eu acredito é tudo isso dentro da bandeira de brand. Porque senão você pode acabar fazendo ações e não vai dar muito certo pra sua marca, apesar de gerar um resultado em curto prazo. E atenção pra quem vai seguir um modelo assim. Um problema por vez, documenta cada teste, como eu falei, porque senão você vai estar fazendo o mesmo teste de novo e vai esquecer que aquilo tinha dado errado. Entenda que você vai errar e muito, e entenda que isso é normal. Porque o pessoal fica achando que Growth Hack é uma mágica. Ah, eu vou botar uma assinatura no e-mail e vou disparar, vou vender pra caramba agora com essa estratégia aqui. Não, você vai errar muito. Vai errar muito. E a parte mais importante desse fluxo, definir o problema, é o maior problema. E por quê? Tem uma coisa muito comum no mercado, você chega pra uma reunião de brief e fala, tá, essa campanha é pra resolver que problema? O que é que a gente veio fazer aqui? Vai resolver que problema? Ah, a gente precisa vender mais. E qual o problema desse problema? Isso não é um problema. O cara já tá quase te dizendo o que fazer depois. O problema é, não estou vendendo. Ah, que besteira, mas isso não muda nada. Muda o gatilho que você traz na cabeça da pessoa. Porque quando você diz, preciso vender mais, o que é que o cara pensa? Ele pensa isso aqui, vamos fazer o VT, um jingle, uns bandos pra internet, precisa aumentar o alcance, impactar mais pessoas de forma estratégica. É isso que ele quer. Ele já quer fazer sua campanha. Já quer jogar um monte de coisa ali. Mas quando você vira pra esse cara e fala, não estou vendendo. E ele fala, pô, peraí, você me chamou aqui também dizendo que não tá vendendo? Ah, é, não tô vendendo. Aí você fala, por que você não tá vendendo? Pô, tem um monte de gente na sua loja, então não é na parte de aquisição do funil. Quais são as hipóteses pra você não tá vendendo? Vamos olhar o funil, sua loja tá cheia. É, mas pode olhar, todo mundo que sai da minha loja tá sem sacola. Ah, você não tá convertendo dentro da loja. Por quê? Aí vocês contratam, os meninos da ouvirmos você. Bota lá os care codes na loja, e o cara vai dizer, ó, seu atendimento é uma bosta, sua loja vive suja, toda vez que eu chego aqui, eu não acho que eu quero, essa propaganda que você tá fazendo é enganosa. Ah, agora eu entendi por que eu não tô vendendo. Então, recadinho do RIMB é um problema bem definido, muda tudo, invista mais tempo nisso, que isso pode trazer muito resultado pra você. E aí só com isso definido, a gente consegue explorar os melhores formatos pra entregar o trabalho. e aí dentro das ferramentas, a gente tem muitas opções. E aqui eu só vou trazer algumas, porque não vai dar tempo de mostrar tudo. Tem um livro que dizem que são 19, eu acho que são muito mais hoje. Mas a primeira delas é conteúdo viral. É um conteúdo com grande potencial de engajamento, pago ou não pago, e que se espalha pela web, divulgando algum serviço, lançamento, promoção ou produto da sua empresa. Esse é o exemplo da Dollar Shave Club, eu vou mostrar o vídeo aqui rapidinho pra vocês. Oi, eu sou Mike, founder do DollarShaveClub.com. O que é DollarShaveClub.com? Bom, por um dolar a mês, nós enviamos alta qualidade razões direto para a sua porta. Sim, um dolar. O que é o dolar? O que é o dolar? Não. O que é o dolar? O que é o dolar? O que é o dolar? Cada razão tem um estil, a aloe vera, a lubricante e a pivote head. É tão tão gentil, um dolar pode usar. E você gosta de gastar 20 dólares a mês no brand-name razões? 19 go to Roger Federer. Eu vou para o tênis. E você acha que a razão precisa a vibração, a flashlights, a backscratcher, e 10 blades? O que é o meu filho? O que é o filho? O que é o filho? Olha bem, papá. Não precisa pagar para a gente que não precisa. E não precisa pagar a sua blades cada mês. Alejandro e eu vamos enviar eles para você. Não vai precisar mesmo. E não precisa pagar etá E aí o que esse cara fazia? Ele vendia uma lâmina de barbear por um dólar porque ele dizia que toda essa baboseira de 12 lâminas, vibração, blá blá blá, não servia de nada. Você tinha que fazer a barba e ponto final. E só com esse investimento nesse vídeo ele ganhou 12 mil clientes em apenas 48 horas e depois ele foi vendido por um bilhão pela Unilever porque ele estava dentro de um mercado que movimenta 42 bilhões. E aí o que a gente tem sobre o conteúdo viral? Ele é complexo, a gente precisa entender muito bem do propósito e das verdades do cliente, senão a gente vai dar um tiro muito errado. Ele é difícil de testar porque uma vez que um vídeo desse não dá certo, você tira do ar, acabou, você não vai melhorando o vídeo, mas ele tem um alto impacto e traz muitos ganhos para a marca. E uma coisa que me incomodava muito, quando eu assistia algumas palestras e aí vinha o pessoal mostrando esses cases e falava, nossa que lindo, o cara vendeu a startup aí por um bilhão massa. E aí eu coletei com algumas pessoas no mercado alguns cases locais para mostrar que tem gente fazendo coisa aqui e dá para fazer coisas mais legais aqui. E o primeiro case é o do Salvador Shopping, como os carros entram no shopping. Foi um case feito pela Moria, eu tive a oportunidade de participar e eu vou passar o vídeo aqui para vocês rapidinho também. Carrão danado, hein? Carrão, hein? Lindo demais. Diga aí, carrão. Ia ficar bonito na garagem. Agora, sabe o que eu fico pensando? Como é que esse carro entrou aqui, velho? Agora eu vou te ver como é que esses carros dentro do shopping, né? Parece que tu tá me perguntando neste momento. Diga aí. Eu sempre te perguntei isso, eu sabia? Senhor Leandro, como é que esses carros entraram aqui? Eu não sei. É, agora eu quero ver. Vamos lá. Será que tem alguma coisa aqui? Não, como é um navio. Sim. Navio por navio? Que carrega os containers. Não, tipo navio de guerra, velho. Sim, que tem aquela parede falsa. É. Escondido. Ele vem do lado de fora. Muito bom. O lixo coloca por ali e vai sair ali. Ele vem e monta aqui. Escondado, montaram aqui dentro. Foi uma hipótese. Já me disseram que o teto abre, ele desce de helicóptero. Será? Abaixa aí. Sei lá, de repente abre... E aquela galera? É. Sabe que aquela galera do crossfit, que tá no bombadão. Três de cada lado. Aba, mano. É. É. O Lombo-Aranha, vou estar aqui? Abaixa. Tipo assim, um compartimento, ele abre, e aí sobe. Olha lá. É, né? Será? Será? E aí? São três Mercedes desse tamanho. Uma amassada aqui, desamassada aqui. Amassada aqui. Eu sei que eu queria na minha casa. Será? Será? E aí? Tá dando pra saber como é que as três Mercedes de LA200 entraram no Salvador Shopping, né? Eu vou falar... Tá bom, mistério. Eu vou falar... Não, eu vou falar. Eu vou falar. Olha o seguinte. O teto, na verdade, ele abre... Nada disso. Na verdade... E aí, essa ação que a gente fez, foi um dos primeiros conteúdos do Salvador a ter mais de um milhão de views. A gente teve quase nove mil curtidas, quase 1,4 mil compartilhamentos, mas a métrica que a gente mais gosta era a parte de comentário, porque você começava a criar uma comunidade, e aí geravam alguns outros conteúdos, engajamento e aproximação de marca, como esses aqui. Parabéns a quem fez essa campanha, blá, 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 agora mudando de assunto, sacanagem não revelar como os carros entraram. PS, amei o Papai Noel também, foi uma outra ação que a gente tinha feito. Aí, a gente respondeu com o cara que fez a campanha, num formato meme, e o que isso desencadeou. Todo mundo começou a querer brincar. Acho que vocês contrataram o Harry Potter e ele lançou um aparelho, só pode. E a gente ia lá e fazia o Harry Potter. Acho que ele entra pelo Bradesco. Oi, posso ajudar? Caralho, é sacanagem, ainda perdi meu buzu. A que ponto chegamos? Isso foi gerando interação e foi fazendo com que o conteúdo fosse compartilhado cada vez mais. E aí tem um outro case para mostrar que o conteúdo viral não necessariamente é só vídeo. Dá para fazer um conteúdo viral através de post no Facebook? Dá. No dia da mentira, a gente publicou isso aqui. Chegou o dia de realizar aquele grande sonho. O Salvador Shopping foi um dos primeiros shoppings a chegar, foi o primeiro shoppings a chegar em Salvador com o Segway. E todo mundo ficava naquela, ah, eu queria andar no shopping com isso aí. Esse shopping aqui é muito grande para ficar andando. Eu queria andar com isso aí. Isso era uma verdade tão forte, e por isso é importante você conhecer o cliente na hora de fazer um conteúdo viral, que aí surge mais uma vez esse tipo de conteúdo que é bem legal. Estou digitando com os pés porque com as mãos estou aplaudindo a criatividade de vocês. Para todo mundo que mostrei, a imagem, as reações foram, ah, que ótimo, adorei. Maldade enganar sim. E aí o cara teve só no comentário dele 155 likes. E a gente foi lá e respondeu ele. Estamos digitando com os pés porque estamos aplaudindo do seu comentário. Porque quem digita com os pés não vai escrever certo igual a ele. E aí com uma brincadeira de post, 343 mil pessoas impactadas, 73 mil curtidas, 865 compartilhamentos e 1.400 comentários e interações de pessoas ali, gerando essa identificação e o Salvador Shopping criando a lembrança de marca. Um outro canal que a gente explora também são influenciadores, uso de celebridades para divulgar alguma campanha ou serviço. Qual é o problema? A gente não tem controle sobre a vida das pessoas. Ela pode fazer uma coisa com a sua marca hoje e quando chegar amanhã ela se envolve em alguma polêmica. Acontece. Em contrapartida, é muito mais forte hoje alguém falando sobre o seu negócio do que você falando do seu próprio negócio. E tem outra coisa que reforça a necessidade da gente usar influenciadores em campanhas. Que é esse negocinho aqui. Para quem não conhece, o Adblock é uma extensão que você coloca no seu navegador. E ela, esse gráfico aqui é de 2015. Tem mais de 380 milhões de pessoas que já baixaram. Ela bloqueia anúncios no seu navegador. Você não vê banner, você não vê vídeo no YouTube, você não vê isso nem no mobile, nem no desktop. Então como é que eu vou divulgar alguma ação se o cara está usando isso aqui? Influenciador. E aí tem mais um case do Salvador. Eu estou trazendo muito porque é um cliente que permite a gente brincar muito. A gente usou o Isaac Duvain. Na época ele nem tinha ido para a TV ainda. Para divulgar o Palácio das Bolinhas. A ação bombou. Tanto que o Shop convidou ele depois, no outro dia, para lá. E um monte de gente foi atrás desse guri. Porque sabia que ele ia estar lá e queria tirar foto com ele. E o tio Paulinho agradece ele até hoje por isso. Água de coco, obrigado. A gente fez uma ação também. O Instagram já estava pronto, vários conteúdos legais, mas não crescia a base. Aí aqui a gente sim teve um investimento maior, porque para contratar a Gabriela Pugliese, a gente precisou de um investimento maior. Mas foi um resultado muito legal. E em um post, essa foto aqui, a gente teve um aumento de 200% da nossa base do Instagram. Mídia online daqui, o mais complexo, porque todo dia a gente tem novos formatos, novas tecnologias, inúmeras possibilidades de segmentações. Como por exemplo, através de uma plataforma como essa, que é uma DMP, uma casinha, onde você bota um monte de gente ali dentro e começa a entender do que essas pessoas gostam. Então eu tenho como segmentar a minha campanha, sabendo o gênero, a faixa etária, o nível de renda. Mas aqui é só o básico. Eu consigo saber por nível de interesse, futebol, televisão, tecnologia, saúde, jogos. Eu consigo saber por estilo de vida, fanáticos por futebol, por exemplo. Mas dentro de fanáticos de futebol, quero falar com um cara que torce só para o Corinthians. Tem como fazer isso? Tem como fazer isso. A gente já consegue chegar em um nível de detalhe para entregar o anúncio para a pessoa certa, na hora certa. E aqui tem o case da Data Hub, que é uma empresa que é um lado B, digamos assim, que eu toco com outras pessoas, que é focado na parte de mídia dentro do segmento de educação. Esse aqui é o gráfico da campanha. No dia que a campanha começa digital, antes eles já estavam fazendo rádio outdoor, a gente começa a ver o número de acessos ao site crescendo, tanto que o pico aconteceu quando a gente estava com toda a campanha rodando. E quando a gente foi fazer um ajuste e otimização, isso foi mais legal. A mídia offline, ela estava rodando. Mas quando a digital precisou ajustar e a gente acabou pausando algumas campanhas, olha o que aconteceu. Ninguém visitava. Caiu muito. E quando a gente reativou a mídia, isso voltou a crescer. E aí a verba, no final da campanha, a gente vai reduzindo e começa a ter outra entrega. E aí vai reduzindo o resultado também. E aqui o que a gente usou para fazer isso? Essa plataforma chamada Crazy Egg, onde você monitora aonde as pessoas mais estão olhando para o seu site, aonde as pessoas mais clicam no seu site. E aí você começa a ter informações assim, olha. Porra, tem 112 pessoas nesse dia que clicou em um texto que não era um link. Tem alguma coisa errada no meu site? O cara clicou no texto, inscrições abertas, ele queria se inscrever, mas era um texto, não tinha link. Eu estava perdendo esse cara. Ele podia ter ido embora. Cliquei, cliquei, ah, depois eu faço isso. E a gente foi ajustando, 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 até que a gente conseguiu os resultados. A gente olhava resultados por dispositivo, computador, mobile, tablet. E aí, para não parecer que é uma mágica que você muda uma coisinha e traz um resultado, depois de todo esse trabalho, finalmente a gente conseguiu chegar numa métrica que a gente queria. A cada R$ 21 investido, a gente colocava uma pessoa escrita para dentro. E aí um outro case de uma agência parceira, da Intermedias, do segmento imobiliário. 319 leads gerados, 34 unidades vendidas, num ROI de 595%. E aqui, uma coisa importante para a gente perceber, toma cuidado com o segmento, porque 5 milhões de impressões para 209 vendas, parece que é um absurdo. Que não está legal a campanha, mas a gente está falando do segmento imobiliário. Então, isso são números bons, sim, porque é uma venda mais complexa de ser feita pela internet. SEO, otimização para o mecanismo de busca, uma técnica utilizada para que o seu site fique melhor ranqueado no Google. Isso aqui é como o Google lê o seu site. Aí você fala, caralho, eu preciso entender tudo isso, fora tudo aquilo que você falou. Não, você precisa entender o básico. E aqui tem um case bem legal, junto com a Intermedias, a gente fez a otimização dessa página, que há um bom tempo atrás ela estava aqui, mas isso já tem mais de 5 anos. Ela continua na primeira página de resultados, que foi a otimização de homepage e landing page. E o que foi que a gente fez para tirar a página da segunda página de resultados do Google e colocar ela na primeira página de resultados? A gente só fez uma mudança. A gente tirou um slideshow que ficava na home, que pesava o carregamento do site em até 7 segundos. Quando a gente tirou, dentro de 5 dias, a gente já estava com o site na primeira página. Tem uma ferramenta gratuita que você pode analisar, que eu coloquei o exemplo do site da Campus Party. 5 segundos e, enfim, precisa melhorar aqui a imagem do topo, não chegou a carregar, já era para ter carregado. E você começa a analisar como o seu site vai carregando e quantos segundos ele carrega todo. Não só essa ferramenta, como a GTmetros, também gratuita. Você joga o link do seu site, aperta enter e ela te diz, a melhor nota, se o seu site estiver otimizado, é A. Se você tirou F, tem alguma coisa errada. Pegue para a sua equipe de programador, joga esse relatório e fala, velho, não quero nem saber. Corrige isso aí, porque a gente está perdendo visita e está perdendo posições no Google por causa disso. E aí tem outro case da Intermedias, bem estranho, um crescimento desse tamanho com um post. E o que foi que aconteceu? Apareceu um caroço anal. E o que isso quer dizer? Quer dizer que foi criada uma página de conteúdo caroço anal na região com essas possíveis causas, que essa página hoje representa 60% do tráfego, gerando esse número de acesso em seis meses. E isso é resultado de uma boa pesquisa de palavra-chave antes de você sair fazendo qualquer tipo de conteúdo. E aí, quando você pensar nos segmentos mais variados, você tem como aplicar esse tipo de estratégia. Mais um case aqui, utilizando um investimento durante dois anos de R$ 3.157,00, um ROI de 592%. Mas, peraí, Alain, isso aí usou mídia. É, mas quando você faz um bom conteúdo de SEO, isso influencia diretamente no que você investe na mídia. Porque tem um fatorzinho do Google chamado índice de qualidade. Se você tiver com esse número muito baixo, você tem que pagar mais caro para aparecer em destaque. Então, em dois anos, você investir R$ 3.000 e conseguir aquele retorno, isso é muito bom. E se deve tanto ao investimento em mídia quanto na otimização daquela página. E aí, outra coisa legal de um case que está rodando agora de um curso, que é teste AB. O digital possibilita a gente fazer inúmeras combinações, inclusive de landing page. Você tem como criar duas landing pages e oferecer para o teu público e falar qual a landing page que está dando mais resultado? Eu vou variar aqui o título, vou variar o tamanho do texto e um gatilho que eu quero fazer e vou reduzir uma das entregas. E aí, essa landing page, que tem um texto menor e menos entrega, está convertendo melhor. Eu tive 43 visitantes e 15 leads contra 51 em 10. O que eu fiz? Título mais direto e redução na quantidade de informações. Por quê? A gente percebeu que muitas das pessoas que estavam fazendo o cadastro no site, vinha do mobile. E quanto mais conteúdo, então, você tinha no mobile, mais isso aqui ficava... Imagina isso no celular. Era muito texto para a pessoa. Então, a gente reduziu as informações e aí o cara chegava mais rápido e carregava mais rápido também a página. Por fim, eu nunca pedi nada a vocês, só cinco pedidos. Se você é um empreendedor, está buscando ajuda para crescer, não cometa, por favor, um desses cinco erros. Isso não é growth hacking, tá? Vamos contratar um menino da internet. Ah, eu estou precisando aí resolver um problema. Alguém que precisa resolver meu digital. Chama o menino, ele vai fazer tudo. Vai fazer Facebook, vai fazer SEO, vai ser o growth hacker, só que esse menino, às vezes, é um estagiário, é um assistente, o cara não teve nem uma experiência de mercado, ele não vai... Uma pessoa só no início não vai resolver o seu problema. Eu preciso de tudo isso que você me ofereceu, mas ao invés de 10 mil, vamos começar com dois? Aí a gente vai mostrando o resultado e vai investindo mais, né? Está na dúvida se a empresa é boa ou não, se vai te entregar resultado ou não? Faz mais reuniões com elas. Elas não ligam. Está com orçamento limitado para investir em comunicação, então foque em um problema. O cara quer resolver tudo. É Instagram, é site, é cadastro, é SEO. Fazer tudo de vez. Como a gente falou lá, não dá certo. Você acaba dissipando tudo e não faz nada direito. Ah, eu só preciso de alguém que execute. Eu já sei o que eu preciso. E aí eu resgatei um e-mail de 2010, que o cara me falou, Alan, conforme nossa conversa, eu tenho necessidade de um banner animado para oferecer um site, aguarde o seu portfólio. E aí eu respondi, boa tarde, e-mail recebido, me tirou uma dúvida. Quando você fala que quer um banner na sua página, você está transferindo a home do site? Porque a home dele já tinha banner. Inclusive era de slide passando. E aí ele me passou as dimensões e dizendo, confirmando o que eu pensava. Ele queria colocar um banner em cima de outro banner no site dele. E aquilo não fazia o menor sentido. Na época, eu estava começando um projeto com um amigo e a gente falou, cara, se a gente for pegar isso, a gente tem que dizer a ele o que é certo. E aí o que eu fiz? Um textão. Explicando tudo. Falou, velho, isso que você está fazendo... Não com essas palavras. É uma viagem. Dei o caminho das pernas. Primeiro arruma a sua casa. Você vai fazer a conversão em seu site. Depois, traz essas pessoas através de anúncios no Facebook. Coloca um plano de divulgação. Depois, trata de fidelização. É importante você manter essa comunicação. Oi, Alain. Eu sei muito bem o que eu quero, onde eu quero chegar e o que eu preciso. Agora eu só preciso de alguém que me apoie nessa decisão. Ponto final. Valeu, obrigado. O importante é que a gente tentou. Mas tem gente que continua insistindo porque acredita que aquilo ali, mesmo não sendo especialista, mesmo lendo, às vezes, dois posts. E a relação ganha-perde, que é uma das piores coisas, que é aquela coisa do cara que fica negociando com você 200 reais. E aí você quer fechar, você precisa fechar, você fala, tá bom, vem pra cá. E o cara começa a te cobrar e você fala, caralho, esse cara negociou 200 reais e está enchendo o saco. Aí você não entrega o melhor resultado pro cara. E aí ele fala, ah, você não me entregou o resultado. Em um mês, estou saindo daqui. Aí ele vai pra outra agência sem resultado e faz a mesma coisa. E faz a mesma coisa. E ele passa seis meses encontrando a agência, procurando a agência mais barata, tentando ganhar resultado, negociando uma margem que não vale a pena ele estar negociando aquilo. E se você se perdeu em algum momento aqui de tudo que a gente falou, pra resumir, é bem simples. O Growth Hack é o Uber, o marketing tradicional o Tax. Então, acordem pra isso. Valeu, Campos. Muito obrigado. Obrigado pela atenção. É um prazer estar aqui hoje. Valeu, galera. Valeu, família.